Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Vida, sejam bem-vindos a mais um pequeno canal Vlog. Vlog 80, Santos e Gala aqui na Vila, tá uma fila do caralho. E a gente tá aqui na fila, falta 10 minutos pra começar o jogo, não sei nem se a gente vai conseguir entrar no começo do jogo, porque tá tipo muita fila mesmo. E é isso mano, eu tô esperançosa. Quantos anos você vai ser? Hoje? Hã. 4 a 0. E eu vou fazer um gol na Vila hoje. 4 a 1. E é isso gente, não esqueçam de comprar a rifa, recebi bastante notificação falando que o YouTube não tava notificando, então não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e tudo mais. E é isso, bora pro vídeo. Mano, tava a maior fila e a segurança passou e falou, vocês tão juntos antes sim? Aí ela, mano, a gente tava perto, aí ela falou, não, vai todo mundo junto que dá pra passar. Tomás, quanto que você acha que vai ser o jogo? Vai ser 2 a 1. Gol de quem? Vai ser 1 do Marcos Leonardo e 1 do Lucas Vila. Você acha que o Hulk faz gol na gente? Ah, não sei. Obrigada. Galera, tô aqui com a família do Silvio e eles vão falar o placar do jogo. Ih! Não sei, eu acho que vai encargar. Ah não. 2 a 0. Gol de quem? 1 do Marcos Leonardo e 1 do Lucas Vila. Não, cara, eu vou ter que pegar mais 0. É isso, então marca que a gente ganha, valeu gente. Ontem não tava vendendo igreja, mas hoje tá. Tá moíno. Gente, a fila da mulher tá andando. Valeu. Ó o copo da partida, ó o copo da mulher. Galera, conseguimos entrar faltando 10. Ali tá cheio. E aqui tá cheio também. Mano, fazia muito tempo que a gente não via num jogo na Vila. Domingo, à tarde, assim. Começou o jogo. Ó o copo do balacão da partida. Ó o copo do balacão da partida. Foi o nosso movimento carano, foi o que deu absoluto destinado. Santo, 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 sempre santo, é o nosso povo. É o meu, 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 meu. É o meu, 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 meu. Tanto, hein! É uma delícia! Viva o Maranhão! Venho, venho, venho! Viva o Maranhão! Viva o Maranhão! Vamos lá! Santo, 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 Santo! Viva o Maranhão! Viva o Maranhão! Começou o choro dele! Começou a mágoa! Começou fazendo cera já, mano. E o gatinho entrou em campo aqui no outro. E o tempo dele, o tempo dele. Pô, mas na velocidade que ele tá indo, o gato vai sair rapidinho. Pô, mas na velocidade que ele tá indo, o gato vai sair rapidinho. Pô, mas na velocidade que ele tá indo, o gato vai sair rapidinho. Pô, mas na velocidade que ele tá indo, o gato vai sair rapidinho. Pira! Caralho, mano, tem que acertar essa porra, né? A bola vai vir aqui na torcida. Meu Deus, filho, pelo amor de Deus. Eu espero que o João só tenha caído, e o boy vai trocar a chuteira. Vai parar mais o gato da substituição, tá ligado? Vai, caralho! Caralho, gente. Vira tudo, vira tudo! Boa! 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 Estamos andando sozinhos, porra. É o que eu, gente? É o que eu, gente. É o que eu, gente. Vai! Vai, cara! Bate, bate! Mano, o gramado está um tapete. Um tapete. Vamos juntos para ver a competition. Olha aqui, vocês são os amigos. Dete a believers. Amém? Deste ordem de fato. Vamos lá. Vamos lá, caramba! A CIDADE NOVA 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 Mano, a vantagem é que dá pra ele não dá Mano, parece que o Santos tá jogando pelo empate, véi Deixa o Galo jogar, não sobe, não faz porra nenhuma, vamos caralho Vai, 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 vai Vai, Miguel, Miguel Aparece Todo mundo assistindo, a cena do caralho do Evo Tô tendo tudo errado, pelo amor de Deus Olha aí, Senhor Tamo num circo, véi Só tem palhaça aqui pra assistir essa porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra ver esse futebolzinho Coloca, porra Só joga atrás esse time, mano Pra quem, velho Porra, não olha, não pensa Eu tô com uma rola Tamo na roda, olha isso, olha que merda Tamo lá no cu Tão bezenga e eu acho que é louco Tão bezenga Tira a mão aí Toma Toma Tres? Treze é o João Lucas, mano Caralho, é burro, hein Nathana e Nathanael finalmente Mano, o Santos tá num modo desesperado Correndo cada um pro lado Meu Deus do céu, e não é falta não Oh Deus Ai meu Deus Amém 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 Sozinho, sozinho! Ah, vai tomando fuma! Vamos ganhar, Santos! 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 Vamos ganhar, na BFF sozinho, mano, lança lança mano, eu não sei o porquê todo mundo que joga nessa posse time do Santos quer jogar pelo meio, mano tá tudo fechado ô Pires, vai no Pires olha isso, mano olha isso, mano arrifando a bola, mano dando a bola pros caras jogarem aí tem contra-ataque e não faz a porra do gol é contra-ataque olha lá pode gritar o alé já mano, pega a bola e se livra, velho pelo amor de Deus inacreditável, mano impressionante protesto aqui e lá protesto aqui e lá tá aplaudindo quem, pelo amor de Deus esse jogo horrível aplaudindo ninguém não então vocês formam Não é bom e não, tem que honrar a camisa do fechão. Não é bom e não, tem que honrar a camisa do fechão. Não é bom e não, tem que honrar a camisa do fechão. Não é bom e não, tem que honrar a camisa do fechão. É isso, não sei nem o que falar, de coração. Agradecer pra todo mundo que assistiu o vídeo. Me falaram que o YouTube não tá recomendando mais meu vídeo. Então ativa o sininho, curte e comenta se vocês gostaram. Não se esqueça da Rifa, que o QR Code tá por aqui. E o link da Rifa tá lá na descrição. Tamo junto a nós.